Chamou, venho das virgens e matas Com seu bastão de prata, vem pra nos salvar Chamou, venho das virgens e matas Com seu bastão de prata, vem pra nos salvar Chamou, caô, chamou, é o meu serenor Chamou, caô, chamou, é o meu serenor Chamou, caô, chamou, mora na pedreira Mas não é não sua morada verdadeira Chamou, caô, chamou, mora na pedreira Mas não é não sua morada verdadeira Ele mora na cachoeira Sua cidade de luz Onde mora em ação Oxumare de Jesus Ele mora na cachoeira Sua cidade de luz Onde mora em ação Oxumare de Jesus Chamou, caô, chamou, é o meu serenor Chamou, caô, chamou, é o meu serenor Chamou, caô, chamou, caô, chamou, mora na pedreira Chamou, caô, chamou, eu o meu serenor Sônia 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 El Bel-Sérego Lift Us All Make All Stand Open Amém. Amém. Amém.